Um minuto, um minuto de esperança e depois tudo acaba E toda crença em osso já se esvai Só resta a mansa decisão entre morte e indiferença Um minuto, não mais, que o tempo cansa E sofisma de amor não há que vença este espinho, esta agulha Fina lança nos escavacar na praia imensa Mais um minuto só e chega tarde Mais um pouco de ti, que não te dobras E que eu me empurre a mim, que sou covarde Um minuto e acabou Relógio solto, indistinta visão em céu revolto Um minuto me baste e as minhas obras E que eu me empurre a mim, que sou covarde